Se você procura um apartamento com três dormitórios em São Bernardo do Campo, com bastante espaço e infraestrutura, não precisa mais esquentar a cabeça. É só correr até o estande de vendas, tirar todas as suas dúvidas, fechar o negócio e conhecer de pertinho o residencial Mares do Norte. Ele fica em Rua de Ramos, como eu já falei, em São Bernardo do Campo, próximo à Via Anchieta. E aí você tem acesso tranquilo para São Paulo, São Caetano do Sul, litoral, próximo também do centro de São Bernardo com toda a infraestrutura. Bancos, Correios, Faculdades, você tem a Mauá, a Metodista, a Uniban, a Unip, hipermercados, enfim, tudo realmente para você viver com tranquilidade. São três dormitórios, 76 metros quadrados de área privativa, uma ou duas vagas de garagem. No lazer, você tem salão de festa, salão de jogos, playground e churrasqueira. E tem um apartamento modelo decorado para você visitar. Preço, olha só, a vista a partir de R$ 52 mil. Para um apartamento com três dormitórios, com este espaço e com toda essa infraestrutura, você tem que correr e fechar negócio. E ainda é amplamente financiado com a Caixa Econômica Federal, com todas as garantias que a Caixa pode oferecer para você. Aonde fica o estande de vendas? Avenida Doutor Rude Ramos, 500, com o apartamento modelo decorado e com os corretores esperando você. Telefones 4362-1875, 4365-1673. Fica dentro do estacionamento da COPE. Realização MZM em parceria com o Vitor da COPE e Vendas Habitacional São Paulo. É o seu futuro apartamento com certeza. Corra Residencial Marios do Norte esperando você.